Para cancelar sua conta do Xbox Game Pass, entre primeiro no link da descrição do vídeo. No site, clique em Entrar, no canto superior direito. Entre com o seu endereço de e-mail e senha normalmente. Agora já logado, clique no seu nome de usuário no canto superior direito. Depois clique na opção Minha conta Microsoft. Nessa página procure e toque na opção Assinaturas. Aqui no Xbox Game Pass, clique no link Cancelar assinatura. E novamente no botão Cancelar assinatura no final da página. Selecionando a primeira opção, nenhuma cobrança será feita no seu cartão, e você poderá continuar usando até o final do mês. Já na segunda opção, o valor é rebolsado, mas você perde o acesso ao Xbox Game Pass imediatamente. Assim que escolher uma opção, clique em Cancelar assinatura. Pronto. Sua assinatura foi cancelada. Já na segunda opção, clique no meu cartão. E aí 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 E aí